Olá, sou Maude Salazar, estou aqui na Rádio Mindaré, trazendo um pouco mais sobre a alquimia dos cristais. Hoje nós vamos falar sobre a turmalina negra. A turmalina negra favorece a elevação da consciência na meditação, por seu efeito esclarecedor e libertador. A turmalina negra proporciona uma limpeza no campo energético e ajuda a formar um escudo protetor, um escudo vibracional de grande proteção. Ela pode ser utilizada para neutralizar as próprias energias negativas, como a raiva, o ressentimento, a inveja, as irritações, as aflições, a ira, como ela pode também nos proteger das vibrações externas. O preto vibrante, brilhante, né? A cor preta vibrante da turmalina irradia muita luz. É uma luz muito poderosa de proteção que quebra e corta muita negatividade, todo tipo de energia negativa. É uma grande proteção para o nosso corpo físico e para o nosso espírito também. É um grande protetor contra as radiações em geral, de computadores, de celulares. Tudo que é eletrônico, ela faz um campo vibracional poderoso que nos protege de toda essa radiação. Ela é excelente para a gente carregar com a gente, sempre pensando o seguinte, da cintura para baixo. Embora algumas pessoas falem que possa ser usada no terceiro olho, eu não recomendo. Porque é uma vibração muito forte, ela é muito ligada ao primeiro chakra. Eu prefiro que quem for usar, use da cintura para baixo. A não ser em situações muito específicas, está com muita dor de cabeça por alguma perturbação ou alguma chateação de raiva, de ódio, ressentimento, você pode usar ela um pouco para descarregar. Mas não recomendo colocar em cima dos chakras, principalmente do coração, da testa. Porém, veja bem, é muito específico, depende da situação. Não é que ela não possa ser utilizada, ela pode sim, mas depende da situação e por pouco período de tempo. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, sobre que pedras utilizar, em que situações. Então, nesse momento, de um modo geral, não recomendo que ela seja usada nos chakras do estômago para cima. Ela tem uma composição química muito interessante. Ela tem alumínio, borato, acílica com ferro, sódio e magnésio. É muito poderosa essa pedra. Ela é uma das pedras mais poderosas no quesito de proteção. Ela é capaz, realmente, de neutralizar diversas e inúmeras formas de energias negativas, incluindo ataques psíquicos, mal-olhado, feitiços. Ela é uma forte agente purificadora de energia, né? Ela tem um poder de transformação interessante, porque, além dela nos proteger dessas ondas eletromagnéticas, neutralizar algumas substâncias tóxicas, ela nos ajuda a transformar problemas complicados, situações difíceis, onde sempre a negatividade está envolvida. Ela transforma, ela nos ajuda e nos estimula as boas atitudes, nas circunstâncias mais difíceis que a gente possa estar enfrentando. Se você está carregando uma turma lena negra, ela vai te ajudar não só a te proteger, como a você transformar aquela situação em algo positivo para você. Uma das propriedades interessantes dessa pedra, da turmalina negra, é que ela age purificando o nosso sistema imunológico. As pessoas acham que só as pedras brancas, azuis... Não. A negra, essa especificamente falando, essa especificamente falando, a turmalina negra, ela fortalece o nosso sistema imunológico. Ela ajuda no alinhamento da coluna e ela fortifica os nossos ossos também. Talvez até pela própria composição química dela. Talvez não. Com certeza, por causa da composição química dela. Ela tem propriedades interessantíssimas. A turmalina negra é uma pedra muito ligada à terra, a energia elétrica. Ela proporciona uma conexão entre a terra e o espírito humano. Ela tem um eletromagnetismo vibracional que é capaz de dissipar, neutralizar, já falei lá em cima, as substâncias tóxicas, as radiações negativas, os celulares, os computadores, equipamentos eletrônicos. Ela é muito poderosa, essa pedra. Ao mesmo tempo, ela nos ajuda com a autoconfiança, nos dá uma sensação de poder. Ela nos ajuda a ter uma visão mais clara e objetiva do mundo. Então, é uma pedra fantástica, em todos os sentidos. Se você está muito fraquinha, aquele dia que você acorda meio mal, debilitado, cansado, pode usar uma turmalina negra no bolso e vá embora. Ela é excelente. Ela te dá firmeza. É uma pedra que te aterra. Faz você ficar firme no chão. O propósito é uma pedra muito interessante. Rituais de purificação, proteção, magia. Ela é muito procurada para isso. Ela é muito forte para qualquer tipo de ritual, principalmente contra as energias negativas. Então, é uma pedra poderosa para qualquer tipo de ritual que você queira fazer, de proteção contra as energias negativas. É uma pedra que nos ajuda muito na nossa concentração. Se estiver muito dispersivo, dispersiva, segura uma turmalina negra. Ou tenha no seu local de trabalho uma turmalina negra que além de proteger, de fazer a limpeza vibracional, de proteger, transformando as energias negativas, ela vai te ajudar a se concentrar totalmente em qualquer tarefa que você precise fazer. Então, ela nos ajuda nisso. O foco, a concentração, é muito importante o contato. As pessoas perguntam, ah, posso deixar o cristal ali no chão? Pode. É importante que você tenha. Pode colocar no chão, na porta de entrada, na porta de saída, enfim. Mas é importante que você sempre faça algum exercício, alguma prática de... Que seria a programação que você faz com aquele cristal. Mas a sua conexão pessoal com aquela pedra é muito importante. Então, você sempre tem que fazer uma... Quando você for limpar a pedra, quando você for energizar essa pedra, que você sempre tenha um momento de meditação, de conexão com aquela pedra. Porque ela está te servindo. É um ser que está te servindo. Então, é importante a conexão. A melhor forma de purificar e energizar essa turmalina negra é colocar ela numa drusa em cima, numa drusa de cristal ou de ametista, ou então pode ser uma placa de selenita, e deixa lá. Esquece por umas 24 horas, esquece lá. Não é bom jogar água nela. Ela pode se dissolver, enfim. A não ser que você jogue assim rapidamente, molha, seca, mas sempre a melhor forma de purificação é essa. Colocar em cima de um cristal, uma ametista ou uma placa de selenita. Tá bom? Porque as drusas, por serem cristais com várias pontas, elas são auto-limpantes e auto-energizantes e ajudam na limpeza de outros cristais que são colocados sobre elas. Então, é muito importante essa sintonia com a sua pedra, com qualquer pedra que está ali na sua casa, que você está carregando no bolso. Não joga na bolsa de qualquer jeito, ou dentro do carro, a não ser que você pegue ela sempre, coloque no console, mas não deixa lá no porta-luva. Tem uma conexão especial com a sua pedra. É muito importante isso. Essa sintonia com as propriedades energéticas daquela pedra e com a pedra em si é importante. A CIDADE NO BRASIL